Eu sou um naná, meu senhor, tá bom? Tá bom nesse tamanho, sim? Por exemplo, a minha última parede, lá da cobertura, aí eu posso passar dois. E dobrar dos dois lados. E aí também vai servir na questão de tensão, né? Não vai deixar a parede abrir. Eu não sei onde vai, a gente vai falar agora. Em vez de usar verdalhão de concreto, de ferro, né, da construção, usa o nome para a palma. Mas a arremação não vai ficar afiado. Não, não, não. Vai dar três, quatro... Só uma travação ocasional. Então, tem que ir em fábrica que faz ração. Ração. Não, faz o saco da ração, desculpa. Ah, o saco da ração. Agora é segmento aqui, né? Não, milho é mais grande aí. Tá aí agora. Então, ó... Terminei um pedaço, vou começar outro. Faço a mesma... Ali já tá ficando lá. A mesma dobrinha. Aqui embaixo, ó... A mesma dobrinha. Aqui embaixo, ó... 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 O super adobe, ele é auto-portante. Tem que falar. Ele já é a própria estrutura. Claro. É vedação e estrutura. Pode ir, pode ir. Aí ele não precisa de pilares, nada disso, né? Então, por exemplo, de trabalhar com dois pavimentos, já fazendo a estrutura de cima, assim que tiver sua cinta. Já colocar o barroteamento, já no meio desse geradobe, entendeu? Mudar o assoalho e depois continuar subindo isso. Qual é a relação da espessura, desse saco, né? Na verdade. Um para vinte. Um para vinte. Você pode ir diminuindo a espessura da parede, a medida que você vai subindo. Cada um metro que você vai subir faz 20. Depende do seu projeto, depende da sua fundação. Eu precisaria construir a base de um granadouro e construir a dobra em cima. Taipa, madeira, tudo. Você pode ir embora? Sim.